Eu prometo a Deus, giremos nós dois a cá de noel A dona vem meu amor, afinal não descegue até restri Você, você, você é pena Eva, 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 o teu sabor, a última snap Eva, a lei divina e o povo Sozinho com você E o mundo em alto, meu amor E o mundo em alto, meu amor E cobre o meu corpo e me dá A força pra mim Fabinho! Meu amor Alô parceiro, obrigado, obrigado por hoje, viu? Você é incrível Você é irmão É o filho da aventura humana É aquariano esse miserável Do mesmo dia que eu faço aniversário